Eu continuo aqui, Garota VIP com Elis Safadão, Marcinho Sensação e também Denis DJ e Murilo Ruff. Meu amigo Lade. O Lade tem uma história em Cuiabá que a gente estava conversando nos bastidores ali, que é uma história de superação. Quando ele chegou em Cuiabá, muito desconhecido, as pessoas não queriam dar oportunidade, ele foi devagarinho, devagarinho, construindo seu trabalho. E hoje, pega essa cola aí, Lade. 40 anos de Lade, de empresa Lade e 25 anos de Cuiabá. Lade, que história bacana que você tem. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado, Jean. É um prazer estar aqui com você em mais um grande evento, mais um grande festival. Eu lhe conheço desde quando cheguei aqui, você também fazia shows. Verdade. Em shows, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas é assim mesmo. Eu estou muito feliz, Jean, estar em Cuiabá. Estou há 25 anos. Construí belíssimo sistema de som aqui. E fazendo os... O Lade emprega hoje, direto, pelo menos umas 30 pessoas, você emprega na sua empresa. Antes da pandemia, eu estava com 24, agora estou com 40 profissionais. E eu completo 40 anos de empresa agora em junho. Dia 5 de junho, 40 anos. Eu quero te deixar esse mimo aqui, ó. Uma sacola aqui de 40 anos da empresa. Aqui tem o primeiro transporte, meu, ó. Uma rural. E aqui... Hoje são quantas limusines? É, tem... Tem três limusines, tem carreta, tem caminhões. Até o estado de Mato Grosso inteiro e o Brasil hoje. E o Brasil também. Graças a Deus. Olha, a gente quando ganha mimo de uma pessoa, não é pelo presente que está aqui dentro. Mas é pela consideração. Com certeza. E o Lade é um cara que tem um carinho pela minha pessoa, pelo meu trabalho. Ele me conhece há muitos anos. Fico feliz, viu, Lade. Obrigado pelo mimo. Obrigado, João. Obrigado do seu programa, você especialmente, pessoa maravilhosa. O cameraman aí... Páscoa. Profissional. Como que é o apelido dele? Não, o nome é João Páscoa. João Páscoa. Ele foi Google Boy, ele disse o Baracate. Ah, garoto. Diz ele que não. Felicidades, um abraço a todos. Posso ver o que tem aqui de mimo? Pode, pode. Vamos abrir? Olha aí, atenção, Páscoa. Vamos abrir aqui. Vai abrir o mimo. Negócio é chique. Abre aqui, ó. Olha só. Boné maravilhoso. Olha só. O mimo é da Lade. Mostra aqui, Páscoa. Olha que boné chique. Vou usar lá no Rio de Janeiro, nas minhas férias. Vai lá na... Isso. Ipanema. Tomar uma cervejinha sempre bem gelada. Olha, esse copo aqui não é qualquer copo, não. Esse realmente é de cerveja e qualquer outra coisa geladinha. E eu precisava não desse, hein, Lade? Parece que você estava adivinhando, hein? Aí. Lade, quero te agradecer. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa. Tem um porta-caneta. Olha. Tá vendo uma molada? Olha a molada lá, Páscoa. Mostra ela. Dá um tchauzinho aí, meu bem. Agora, Páscoa. Mostra aqui. Porta-caneta. Calendário. E por último aqui, o calendário. 40 anos. Não são 40 dias, 40 semanas, 40 meses. São 40 anos, pessoal. É uma história, é uma trajetória. É muita noite de show, né? E nós estamos aqui já três horas da manhã, nós estamos aqui ainda, né, Lade? Três horas da manhã. Mas isso é para quem trabalha. E a patrô lá em casa? Espera. A patrô está viajando. Foi ver a mamãe dela. Ah, que bacana. Lade, sua mãe ainda está viva ainda ou não? Não, infelizmente não. Então tá. Amanhã, hoje, é o dia das mães. Mamãezinha do Lade não está viva. A minha está, mas já deixei a mensagem para ela no meu programa hoje. Lade, você conviveu muito com a sua mãe. Às vezes a gente não tem oportunidade. Eu já falei minha mãe várias vezes. Não sei se você conseguiu chegar e falar Mãe, eu te amo. Às vezes a gente não consegue. O dia a dia não deixa. Para aquelas mães que estão hoje aqui em Cuiabá. Qual que é a mensagem da empresa Lade, através de você, que é o proprietário, deixa para todas as mães de Mato Grosso nesse momento. Todo o Brasil, através da internet. Eu fico emocionado porque não tenho mãe mais. Mas é algo assim, que é só com a graça de Deus, as pessoas sabem o que é uma mãe. Uma mãe é tudo para qualquer filho e filha. E que as mães de todo o Brasil, principalmente aqui de Mato Grosso, que Deus deixe vocês vivas por muito e muito tempo. E que Deus sempre abençoa. E vocês, filhos, não deixem de ver a mãe. Estejam sempre próximo delas e sempre digam, todo dia, peçam bênção e dizem, te amo minha mãe. Muito obrigado por você me trazer a este mundo. Meu amigo, meu parceiro, grande Lade, 40 anos de história, 40 anos bem vividos, 40 anos dessa empresa maravilhosa que hoje atende, não só o Mato Grosso, como o Brasil inteiro. Meu amigo Lade, são insonorização para você. Estamos juntos, meu parceiro. Valeu, valeu, João. Obrigado, querido.